Música Nas reportagens especiais desta semana você conheceu a pista de ciclismo BMX no Parque Olímpico de Deodoro e as estruturas de ponta disponíveis para a preparação dos atletas paralímpicos. Você acompanhou também a história de Fernando Portugal, capitão da seleção brasileira de rugby, os treinamentos da seleção brasileira de tênis de mesa e o festival paralímpico realizado no Rio de Janeiro. Vamos rever agora a reportagem sobre a pista de ciclismo BMX no Parque Olímpico de Deodoro que vai receber os principais competidores da modalidade nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Música O BMX é uma disciplina que se divide em várias áreas. Existe o freestyle, que o freestyle está dividido em várias áreas, e tem o race, que o race é a corrida, que é isso daqui que a gente está vendo hoje. Música Nessa pista aqui a velocidade média que está se calculando é 65 a 70 km por hora e se faz entre 30 e 40 segundos dependendo do estilo do traçado. Música Isso daqui vai trazer uma visibilidade muito boa para o esporte, vai trazer um lugar de treino, vai fazer competições internacionais. O legado é enorme, o legado é enorme. Música Depois das Olimpíadas vão ser feitas algumas reformas para ela poder ser usada também. Aqui no Rio está sem pista, a gente só vê isso aqui na televisão, mas quando você está, tem uma pista dessa, um lugar desse, é, poxa, e para vir os melhores do mundo, a pessoa fica sem, sem ter essa reação. Música Uma pista incrível, eu andei na pista, o BMX se tornou um esporte olímpico há pouco tempo e isso está contribuindo muito para a evolução do esporte. Acho que está todo mundo empolgado, todo mundo querendo muito ver esse evento acontecer, né, vai divulgar o esporte, né, com as crianças. Música Nada melhor do que ver o pessoal profissional andando, né, descendo essa rampa aí a 60, 70 km e emendando os saltos. Vai ser, com certeza, uma aula para quem está iniciando agora no BMX. Música Agora vamos rever a reportagem que exibimos sobre a estrutura de ponta disponível para treinamentos, viagens e preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016. Música Hoje o investimento está sendo feito no Paradesporto da Grande, a gente está participando de diversas competições internacionais, participando de intercâmbios. Música Hoje a gente está vivendo o melhor momento do tênis em cadeira de rodas no Brasil. A gente tem avançado, tanto no masculino quanto no feminino. Eu consigo ter uma estrutura boa, uma estrutura de treinamento bom, planejar bem para os treinamentos. Agora a projeção é muito boa para o ano que vem, com centros paralímpicos de andantes em Piracicaba e de Brasília, que são os cadeirantes. O objetivo é ficar entre as cinco melhores equipes do mundo no tênis de mesa no ano que vem, nos Jogos do Rio. A gente está filtrando o que é de bom, o que é até às vezes de ruim, para poder tirar o máximo do máximo, para poder chegar aqui em Rio 2016 e conseguir chegar no top 5, que é a nossa expectativa. Música É uma meta extremamente agressiva o quinto lugar, ultrapassar grandes potências, Austrália, Estados Unidos, mas acho que o Brasil vem se preparando muito bem, tem uma estrutura hoje muito melhor, muito superior ao que tínhamos há quatro, há oito anos atrás, seja em termos de financiamento direto aos atletas, programas que permitem que a gente ofereça uma melhor preparação para os atletas. E agora eu diria que a cereja no bolo, que é o centro de treinamento que está sendo, a gente está quase inaugurando agora, que vai servir de legado, um legado que vem antes dos Jogos, que é o melhor legado possível, que vai oferecer para o Rio de Janeiro a preparação final, mas para a Tóquio 2020, 2024 e adiante, quatro anos, oito anos, doze anos de preparação no centro, que vai ser entre os três mais avançados do mundo. Acho que é uma oportunidade única, acho que de todos os atletas que já tiveram e vão ter, vai ter muito difícil, outra oportunidade de uma Olimpíada, e uma Paralimpíada no país, com a nossa família torcendo, amigos, e acho que isso deve ser uma energia muito positiva para a gente também, um ponto muito bom. A gente está caminhando bem para fazer uma festa bem bonita em casa, né? E a gente está colhendo esses bons resultados internacionais aí, e esperamos ano que vem fazer história novamente nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Na próxima reportagem, vamos rever como foi o Festival Paralímpico realizado no Rio de Janeiro, como parte da programação da data de um ano para os Jogos Paralímpicos de 2016. Você vê a procura sendo muito grande pelo esporte paralímpico, porque ter uma festa dessa, faltando um ano, é algo espetacular, é algo que a gente falava, mas hoje a gente está vendo que realmente o esporte paralímpico tem crescido e tem mostrado o seu valor. Esse evento é um evento muito assertivo, no que tange à questão de conscientização do que é o esporte paralímpico. Existem várias classes com várias deficiências, e para que o público entenda, é fundamental eventos como esse. Rio é uma cidade incrível, e acho que amanhã vai ser um jogo incrível. O preparo do esporte no Brasil tem o mesmo tratamento que o esporte, e a gente tem certeza que no próximo ano, as nossas chances de estar entre os cinco melhores no Paralímpico, é uma realidade, é uma possibilidade. Nós não mediremos esforços para que a gente consiga chegar nessa meta. E a ideia é mostrar para a população que é esporte de alto rendimento, que a gente vai se surpreender com a eficiência desses atletas, apesar da deficiência deles, e que é divertido e que todo mundo está convidado. A gente quer todo mundo no ano que vem lá. Esse tipo de evento é muito legal, porque ele está aberto ao público, então ele dá uma possibilidade, tanto das pessoas assistirem, e conhecerem um pouquinho mais do evento, mas também experimentarem. Agora fiquei animado. Acho que isso aí mostra muita coisa, e para ele é um bom exemplo de determinação. Isso que eu estou mais achando legal aqui. A expectativa é vender 3,3 milhões de ingressos, seria para a Olimpíada com o maior número de ingressos vendidos, superando inclusive Londres por meio milhão de ingressos vendidos. A gente vai fazendo uma série de iniciativas, como esse evento aqui, usando mídias sociais, vai ter mais promoção, vai ser mais combinado com patrocinadores, com as empresas detentoras de direitos. Então a gente vai fazer uma grande promoção, principalmente agora, nesse processo de venda de ingressos, até que a gente atinge esses números. Compre seu ingresso e participe com a gente ano que vem. Eu corro e vocês torcem, de pertinho. Começou a jornada, um ano para os Jogos. Jogos Paralímpicos, Rio 2016. O tema da reportagem que vamos rever agora é a estrutura de treinamento da equipe brasileira de tênis de mesa, com foco no time feminino. Eu pratico tênis de mesa desde os sete anos e, desde então, participei das principais competições. E as principais foram seis Jogos Olímpicos e sete Jogos Pan-Americanos. Desde 2013, eu sou técnico da seleção feminina e é um trabalho que eu aceitei, porque era a melhor maneira de eu poder continuar contribuindo com o tênis de mesa brasileiro. Jogo tênis de mesa na seleção olímpica e paralímpica. Esse ano, eu joguei na Alemanha, que é circuito mundial, e consegui estar na final contra a chinesa, que é a segunda do ranking. Fiquei em segundo lugar, mas saí satisfeita pelo jogo. Nasci na China, sou brasileira naturalizada. E eu gostei muito do Brasil. Eu decidi ficar e eu quero representar o país, trazer o melhor resultado do Brasil. E você jogando em casa, a história mostra que sempre o país sério consegue os melhores resultados. Por quê? A torcida está lá presente. Na Olimpíada de Londres, quando a gente estava entrando no estádio, no cerimônia de apertura, todo mundo, todos atletas lá cantando. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Só de imaginar, eu já me arrependo de tudo. Vai ser muito legal mesmo estar jogando em casa, com a família, com o povo brasileiro junto. Eu acho que vai ser uma alegria imensa. O intercâmbio que a gente tem com outros países é muito melhor também. A gente já tinha um intercâmbio com o Japão, mas hoje com a China, com a Coreia, com o feminino, na Europa também, principalmente com o masculino, faz com que os atletas tenham a chance de atingir um nível melhor. Com a ajuda do Ministério, todo o investimento do Ministério, da Confederação, da Caixa Econômica, então, com certeza, está evoluindo cada vez mais. Eu recebo a Bolsa Pódio, um ano e pouco que eu recebo a Bolsa. E com certeza está ajudando muitas coisas, não só no esporte, mas na vida também, financeiramente. Antes a gente não tinha isso, uma equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta, técnicos. Hoje eu tenho quatro técnicos, diariamente comigo, me ajudando, fisioterapeuta, tenho um médico, tenho um nutricionista, preparador físico. Então, graças a Deus, está muito bom. O espírito de lutar, de nunca desistir, isso é muito bom, muito importante levar na vida. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Ainda pouco conhecido no Brasil, o rugby é uma modalidade esportiva que também está presente nos Jogos Olímpicos. Quem nos conta um pouco sobre essa modalidade é Fernando Portugal, capitão da Seleção Brasileira de Rugby. Eu costumo dizer que nos melhores sonhos que eu tenha sonhado com o rugby grande no Brasil, esse cenário que a gente está vivendo hoje não estava nesse sonho. Não tinha perspectiva nenhuma de que a gente pudesse jogar os Jogos Olímpicos, a gente nem pensava, talvez a gente pensasse em Copas do Mundo de Rugby, que é um evento tradicional da modalidade, mas em Jogos Olímpicos assim a gente nunca pensou. E de repente a gente se vê num cenário olímpico, uma Olimpíada que vai ser sediada pelo nosso país, a gente já com a vaga garantida. Então é uma alegria enorme, uma honra enorme de representar o Brasil e mostrar a nossa modalidade para esse público que desconhece muito o rugby, mas também uma responsabilidade, porque a gente também tem que tirar décadas de defasagem no nosso desenvolvimento competitivo internacional e de repente apresentar dentro do maior cenário competitivo de qualquer esporte que é o Jogos Olímpicos. Hoje o trabalho é muito forte, muito profissional. Se a gente antes treinava só com os nossos clubes, e os clubes no Brasil de rugby treinam só no período à noite, porque todo mundo trabalha ou estuda nos outros períodos, hoje a gente já treina em período quase que integral. A gente tem treinos com a seleção brasileira todos os períodos de manhã, duas vezes por semana a gente também treina à tarde e à noite a gente treina com os clubes. Então está todo mundo já se dedicando exclusivamente para o rugby, num sistema completamente profissional, mas ainda contando muito com a paixão, porque o cenário ainda não é completamente adequado. A gente está há um ano de centralização, a gente treinando todos os dias juntos, a seleção junta. A gente precisava de jogar mais torneios, então a gente jogou muitos torneios internacionais nesse período de preparação para o PAN. Então hoje a gente chega com uma seleção bastante competitiva. Sou o Fernando Portugal, capitão da seleção brasileira de Rugby Sevens, que está se preparando para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. A gente tem uma montanha enorme, uma escalada enorme para conquistar ainda do esporte dentro do país, mas a gente vem se preparando com muito sacrifício, com muita paixão. A gente espera apresentar nossa modalidade no Rio de Janeiro com muito coração, com muito empenho, com muita competitividade. Eu queria convidar todos a participarem, a seguirem ao Brasil Rugby, ao Rugby do Brasil, nessa caminhada que a gente está tendo até os Jogos Olímpicos 2016. A gente precisa de vocês.